Gostosa Gostosa Cheirosa E não importa se ela é quente ou seja gelada, sei que a loira me atrai Gostosa Cheirosa Demais E não importa se ela é quente ou seja gelada, sei que a loira me atrai É bonito ou não? Essa loirinha é um tesão Que deixa na frissura Gostoso Quando a loirinha geladinha ninguém me segura Gostoso Essa loirinha é um tesão Me deixa na missura Quando eu tô numa louvinha geladinha ninguém me segura Sai o porquê? Venha pra cá, venha quebrando Tá todo mundo te olhando Venha pra cá, venha mexendo Tá todo mundo te querendo Tchá, tchá, tchú, tchú, tchú Geração da de norte a sul Tchá, tchá, tchú, tchú, tchú Se regra é branco, venha pra mim Tchá, tchá, tchú, tchú, tchú Tchá, tchá, tchú, tchú, tchú Se regra é branco, venha pra mim Gostosa Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa E apetitosa Apetitosa Sai porquê? Gostosa, cheirosa, demais E não importa se ela é quente ou seja gelada Sei que a loira vem atrás Gostosa, cheirosa, demais E não importa se ela é quente ou seja gelada Sei que a loira vem atrás Essa loirinha é um pesão Que deixa na fissura E quando eu tomo uma loirinha gelatinha ninguém me segura Essa loirinha é um pesão Que deixa na fissura E quando eu tomo uma loirinha gelatinha ninguém me segura Sabe porquê? Venha pra cá, venha que eu canto A todo mundo te olhando Venha pra cá, venha mexendo A todo mundo te querendo Tchá, tchá, tchú, tchú, tchú Do grupo de Antimonte Azul Se requebrando, venha pra mim Se requebrando, venha pra mim Gostosa Apetitosa Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosa Quem gostou, bota a mão pra cima e bota a boca e bota a boca e bota Ó, eu vou escolher a rapa